Música 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 E aí Então, o que é isso é isso? donner um somente para seguir Sob Πρα Lewis I'm thinking about pigeons Do you know if you know something? Do you know what they're making? Do you know something Al-Cha demasiado? Do you know anything else that you couldn't You've seen aiding one thousand tons om So também 알아bes Says Música 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 Mas isso vai ser feito Não tem tempo 3 ou 2, 3 ou 3, 4 Mas isso vai ser feito Não é esse o que? Então, se ele não quer ver O que ele não quer ver Se ele não quer ver Ele não quer ver Ele não quer ver Se ele não quer ver Quando ele tem um Teve que tem Tem que dizer Tem que ir para você Então, o que decidiu passar, se cortando! Então, ele pisou no campeão. A gente sabe que não se te odeia. É que eu não sei falar para você, mas eu não sei. Você sabe que eu não sei. Eu não sei se eu não sei ficar, mas eu não sei. Eu não sei quanto, até não sei. Mãe, eu não sei. Eu não sei que eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Então a gente fala assim, E então, Como eu tenho o segundo, o segundo, o segundo, estamos em casa... Não socha. Muitos passaram, e ainda tem 16 anos, a parte de um 12 anos. Muitos passaram. E então, o senhoras, quem tem algo de Deus comigo é? Meu幼, vai ter sempre agora para onde? Ou é ele, quem tem alguém estava que estava? Não disse nada. Não disse nada. Não disse nada. Como eu disse, não disse nada, não disse nada. Então nosso país, não disse nada, não disse nada. Não disse nada. A gente não sabe se pode falar com isso. Não sabe se não, tem que falar esse arritório, o nome do trabalho, o nome do trabalho, ou seja, o nome do trabalho... A gente não sabe se pode falar? O nome da família ou até então? Então as pessoas são 5 nominos. Isso é o nome da família? As pessoas são 2 anos! Então se não acontece em um dia, nos anos atrás, o nome dos anos atrás de maras. Ninguém sobra é saber a história. E não parece que é o que está trazendo. que o senhor não se vê sozinho, mas não se vê mais tão grande e mais tão grande, mas também que não se vê que o senhor não se vê mais tão grande. Mas a gente não tem que se vê, mas as pessoas não se vê em casa e não se vê, mas não se vê assim, como se vê, o senhor não se vê que o senhor não se vê. Então nessa história, onde Jesus vive inter- finance. É "'Ilá Berda Pernamata' de Giye". Isso significa uh confessional. Seu alas e-locum, depois do salão, depois doißt. Ou depois pelo salão. Tuân não se faz um desenho. Então, falam Se ringe diga. "'Ilá Berda Pernamata' de Giye". Por isso mesmo assim. "'Ilá Berda Pernamata' de Giye". Pereira, se tudo mais. Então nos anos atrás de 2 anos, e eu amando na UJ até de 2 anos, mas nos anos atrás de 3 anos. Mas nós podemos mostrar de 3 anos, eu com a 3 anos que eu artico de 2 anos, Agora podemos dizer assim, Então, se você está em um lugar, você vai ter um lugar para você fazer uma coisa, você vai ter que ver se você quiser. Então, você vai ter que ver se você quiser, mas você vai ter que ver se você quiser. Você vai ter que ver se você quiser. Está dizendo que não é nada. Lesta irá oenthão, para que assim Sarah , Isto e assim para todos os países mauem como homem ou homem foi Pega tudo e ap strony. Isto é tão legal com o homem e acho que se reforce lá. . . . . Nós não somos tão loucas, mas não somos tão loucas. Nós somos mulheres. Nós somos tão loucas, onde somos tão loucas. Nós somos tão loucas. E aí a louca, não somos loucas? Não somos loucas. É isso aí, mas não é isso aí? Deia a se a... Não é isso aí, não é isso aí, O que é o que é o que é o que é? Eu posso te doençamos tudo né? Porque se eu socorro zu de uma bãe, Ela bien é que não seemmosですね Não é assim? A vida está danja Não tem� cigarei Não tem amigat Powers Não tem testas ou não, não tem Não tem a ser mentira Esses quais são as proprias Ele fala sobre o que eu acho, novamente o IMO é tono. Vai lá. Vamos lá. Os chegaram lá e vamos lá. Hoje está vindo, feche de uma, juntas moments nesselandinho. Eles me hone何 Beto todo mundo depois de estes juntos está com. Então, aqui está eu. Então vamos lá. Um mesmo 보고 para nós viramos boundary. Segura-mandad Qual. EU! E?! IMO É OT. Tchau. Sim promising experiência. Migo está em suggests. mas é uma cara que eu não apareço e ela, mãe, depois que eu dou-ou eu não sei que ela, ela me disse e ela, mãe, ela? eu falia. Não, não sei se eu sei, mas eu estou tecido de falar não sei, só me deve tenho ou não sei lá, você não sei lá mas, não sei lá, não sei lá não sei lá. Não sei lá. Mas agora eu acho que não sei. Não sei lá, não sei lá. Mas ela é uma essa, não sei lá, não sei lá. Você está lá porque ele não sei lá. Então é sempre que eu digo aí Tu sábado 부ar a maioria Então, eu fui o vídeo já fui tão veste pei a todas as a minha mãe eu sei o meu tá vendo eu sei lá eu sei que eu não ajude Eu sei que você tem e você tem e acho que que não vai eu sei que você tem Stocka ele era ele era ele era Ele era ele era Mas você com apenas um dia, alguém que seja feliz, mas nada mais nada mais. Isso é muito possível, mas o benefício está na youtube pessoalmente nos assistindo, mas essa gente, você fala que está no seu lugar, você está no seu lugar. Você não fica ligado, e você está no seu lugar como se estava. A gente tem no seu lugar assim, a gente tem que fazer um lugar muito. Ah o que isso se decолетá? Ele se��ando em stackados ao Pistaar. No mapa, hoje, Curto, amor, amor de Deus H küpenta que vai lá, 1 e 2 e 3 E isso já está subindo Dai que damos para lá A pessoa fala assim e ela pensa como para que em casa se seu corpo perdesse. Mas assim você pode falar assim, que se alguém expressa que essa situação é uma coisa assustadora. Como que você tenha acontecido em casa. Em dia de涼as nunca nos ensinamos com amas. Desejamos. Não dizemos que existe uma pessoa que há uma pessoa. Para que você tenha um pouco mais de que você tenha uma pessoa que vai ver. Para que você tenha um pouco mais de que você tenha um pouco mais de que você tenha. Amém. 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 Os meus irmãos, os profissionais são gejeitos para que os meus irmãos e eles sejam todos os irmãos e eu te abençam. Os irmãos e eles que vão funcionar de mim, te abençam de mim e velho para mim e eu te abençam em mim. Te Hiana no seu limite... Eu preciso dehar e eu preciso para a Scurta manner meu direito... Como o Senhor? Te Hiana no meu direito... Meu direito... Amém. 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 Mas quando o trabalho de São Dias por ali, em dia com um corpo, Triana-se do que na verdade de Deus, essa é a namorada. Felipe Dias está sempre. A mulher dizia que não há nada. Ela não tem nem a mulher, mas não tem muita coisa. Ela está queria que isso vos quais pudéssões. passou a fazer um apamento que eles possam e alcançar o autor. Ele dizia que se quer dizer por aqui, Diz o evangelismo que é regra está na índia. Para que não há viajana. Praho tranquilo que não há sext電reza, a teresseira энергia que elas não 확àoam. Por exemplo, muitosムos Sonhosającem, mas como se reprodução cresceu em renda e mais vigente para eles, O que é isso? Mas por que todos nós conseguimos nos perdermen, Justice板 fez com eher a dragão renda, Para que não sejam mais eficientes. Então, se você gostar, não sejam diferentes. Então, esse é o que você não pode tomar todos os. Mostração do que tem que ver você consegue ver assim. Mas não se diga que esse momento mais a ver, isto é que estava fazendo o que era um homem. Mas não tinha ideia, mas não tinha ideia. Mas ele pensou que o homem era um homem não era assim. Mas ele pensou que eu estava levando o homem, ele pensou que era um homem. Ele pensou que o homem estava levando o homem, o homem era um homem. Mas não refers a se eu quero dizer-te a ser uma tenda líquida para não pouco, porque no idiota não. Que não é assim? Pode falar falar que não lhe diz que não lhe diz. Ou que não lhe diz que não lhe diz, ou ligue-lhe diz que não lhe diz que não lhe diz. E aí? Não é queira. É... Olha... S Olha... Olha... Deixa... Olha... Olha... Então, oノinho, o Senhor, é muito lindo que fazer isso. E que alguém diz que eu não gostei, podemos conseguir fazer isso? Esses são pessoas não gostam de fazer isso. Claro, olha o nosso, o nosso canal é um tempo, não é certo? Mas são pessoas não gostam de fazer isso. Mas, é que é o auxílio de fazer isso. Não, não é a auxílio de fazer isso com a minha vida. Eu não posso isso eu não posso eu não conditioner eu não consigo Eles dizem que dizem que dizem que está anunciada. Apesar quando se derrubasse uma e-mãos para ela, eu sempre estou de ver com isso, isso tudo o que eu estou... Mas quando você está de ver com isso, eu sempre estou de ver com esse e-mãe. Eu sempre estou de ver com isso quando você não vai ver e como você está. E depois que você está de ver com isso, você mesmo vem aqui. Então, a sua vida é a sua vida e a sua vida é a sua vida. Sim, isso é um dia. A vida. Então, se você quiser, você não vai aprender a gente? Então, a minha vida é a sua vida. A minha vida é a sua vida. A sua vida é a sua vida. A sua vida é a sua vida. Então, a sua vida é a sua vida. Me diz que quando você começa aqui, estávando o trabalho e o trabalho. Você consegue jogar e isto se você começa aqui. Você vê que se eu não achei nada. Lace-lhe de remédia, eu soube que não estou vendo agora. Então sim, nós temos um trabalho e a gente que tem os jovens. Como você está aqui, você está aqui e mesmo aqui, ele já não está mais. O jovens. Então como você está aqui? Nós temos aqui o trabalho. Pai já então. Então, o meu pai falar sobre a minha amigura tão difícil. Receba isso assim... Fiquei. Fiquei? 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 Meus? Fiquei? Fiquei? Então, o igual é ele agora, na época, ele diz tudo o que ela diz? Agora Jesus diz que não bairão não é assim, hambra em alguma forma, sobe sap �itas no meu closet, não importa onde está o meu al exceptions, e então tu não mais pensou nossos netos, só conversando para sua vida porque dizemos assim como liby invasive Nós temos pensadas que como o alimento Então, ele deve ser a mão de sua, a sugar na mão de sua. Qualquer coisa que falam. Seu dia não consegue sair do meu Deus. Não não consegue sair do meu Deus. Ele só deve ir ao meu Deus. Mas ele se jogou. Ele não consegue falar do meu Deus. Então, nossa alegria está pra cá. Para você falar de meu Deus, como eu não tenho uma alegria. Então, irmão, você fazia pra mim. Você pode ver. Olha só Jesus que já tem um salão. Por que você precisa ter um, padre? Mas, quando a gente faz todo o olho, a gente não faz um pouco assim, mas não percebe que a gente não faz isso, e o... A gente faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Exatamente, olhando para a gente, você não sabe as a gente, não sabe como hungris, porque você pode pensar em tudo. Car assim não nos manda czyn, mano. Agora, eu já se entrega lá. Ela se entrega para ele. Ela se entrega. Deja dar o fato. Aí eu já se entrega ee, o que ela falei. Nenhum, ela disse. infectious. Agora. Para ver. Foi sobremixo. Naquele caso souber, não souber, não souber, Eu vou lhe dar a ela e damos aí, não é? Então? Não, não é? Não é? Eu não farei o quê, meu nome é? Bem, nós fizemos, não fizemos, não é? Não fazemos, não é? Quem é aqui? Não é aqui eu não quero falar quem é? Na outra sua vida eu, ela está lá, a final, ela sabe, como ela está, mano? Qual é? Que ela está no e quer? e aí não é muito comum mas não é muito comum E as coisas Karl no finalizaram alexa e você disse que ele já fez. Ele falou que ele disse que ele tinha procurado para ver. Ele disse que ele disse que estava sofrendo e ele disse que ele disse que ele disse que tinha fogo de ver. Amém. Não não é isso aí? Não é isso aí? Amém. Amém é isso aí? Dê o que o meu amigo, Não é isso aí? Mas o que o amigo? Ele está aqui, então, ele está aqui. O que ele está aqui? Não é isso aí? Ele está aqui. E um pouco a ideia de se tornar um pouco a gente faz parte do espetáculo. Antes de tirar o supetáculo, vamos lá ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá nos dá a pensar assim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na minha vida, vamos lá nos raja. Ah, a toda hora que ela vai atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Normal. Vamos lá. Vamos lá te istehar. Ano depois do seu tempo, por no tempo? Mas ela ainda vai me contar com essa coisa. Mas ela vai me contar com ela e ela vai me contar com ela e não vai falar com essa. Mas a gente vai me contar com muito a cabeça em nós. Para que a gente não existe. Eu estou aqui mesmo. Eu estou aqui. Eu estou aqui e como eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos. 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 Você sabe que ele vai ver o que é o que ele vai fazer, e você quer um problema? Ele vai ver o que ele vai fazer. Você sabe o que ele foi? Você sabe como ele vai? Então você sabe que ele vai fazer isso. Mas se você quer um problema e que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Em feeling the diferença? E você vai dar de certo tempo. Você sai de certo tempo? Você vê que ele faz um problema. Não, 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 não. Então, a hear a peito, do que eu try e tudo o que significa que o Senhor está com muito. Mas quando ele derrota, ele foi cuidar, da espéiça de Deus, mas não aceitamente. Então ele não quer dizer que o Senhor está com essa mulher, não quer dizer que ele não quer dizer que a mulher está com a mulher. Mas ele foi assim, não quer dizer que ele não quer dizer que ela está com uma mulher, mas senão a mulher não quer dizer que ele quer dizer que ela está. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá. Eu não quero rever o que você quer dizer, mas eu quero dizer, Por aí, eu quero dizer, Eu prefiro, pelo amor que eu tenho, Eu quero dizer, 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 A ver, Por que não é só você sair do texto? Então, se forar de formos, o que é o texto? Que é isso que quer dizer?cks妹acs Jesus Nossa vocês estão dizendo haha Deus o melhor lhe ocorre O que é que você quer dizer? 3. 3. Boca anúnior! Boca anúnior! O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.